E no vídeo de hoje você vai ver novos contratados da Lau e quanto será que é a multa do Serolzeira? Como vai ficar a Série C? Lembrando que ainda tem a lista 2 e 3, vai ter check-in? Eu vou falar agora! E o líder da BD responde acusações de o Buchecha e fala que ele é ingrato e irresponsável agora mesmo. Então rapaziada, se você não sabe como caiu aqui, caiu aqui de paraquedas, likezão, se inscreve no canal, tem notícia todos os dias de ontem pra hoje a gente traz aqui nesse canal. Então, solta o vídeo agora, meta de 10 casão de likes. Bora lá! E o que será que aconteceu com a conta do Gago, rapaziada? Preste bem atenção. Olha só, olhando esse perfil aí, Papa Killer OFC, quando você pesquisar ali, nome de usuários anteriores, você vai perceber claramente em que todos vão mostrar o Gago oficial. E a gente não sabe se foi hackeado, se ele vendeu, mas tá aí. Se você procurar também Gago Oficial, você vai ver que vai aparecer esse perfil, né? Porque esse perfil alterou o nome. Então rapaziada, é isso aí. Quem sabe de mais alguma coisa, comenta. E a guilda K01, rapaziada, tá fazendo aqui uma seletiva, um recrutamento de lines. E preste bem atenção que só apenas duas melhores lines vão ganhar a oportunidade pra poder participar da guilda. E preste bem atenção que essas guildas que vão participar da seletiva, as duas delas vão representar a guilda em campeonatos, beleza? Então é sua chance. Tem alguns requisitos pra participar, beleza? Então preste bem atenção. Vou tá deixando o link na descrição pra você participar. E vai acontecer aqui, rapaziada, no dia 7, beleza? Então corre, que é a sua chance já pra garantir uma vaga na guilda K01. Já o Dantes fez entrevista a Start to All e falou um pouco sobre a sua vida, na sua carreira do Free Fire e os desafios que ele tem em mente. Acompanha aí. Ih, maluco, sai desse jogo. Passava o dia inteiro jogando, não parava nem pra comer. Não para com isso, minha mãe não queria, não. Ficava falando pra eu parar de jogar até que peguei o primeiro salário. Aí ela já começou a botar mais fé, porque eu falava que eu ia ganhar alguma coisa. Ela não vai, não. Isso aí não vai dar dinheiro, não. Aí eu peguei meu primeiro salário, ela já botou mais fé em mim e começou a apoiar mais. Aostelador, moço. Os caras é bravos, os caras é bravos. Né, é bom farpar eles, mas eles é bom, sim. Querendo ou não, tem que admitir que eles são... E o Dantes, rapaziada, aqui nos dias anteriores, ele postou novidades em breve, algo muito suspeito sobre uma nova guilda que está por vir. E aí me mandaram esse print aí, esse vídeo, melhor dizendo, né, que é o próprio saindo da guilda B4. Não sei se isso é real, não sei se isso é a conta dele também. Mas tá aí, mano. De toda forma, é algo bem suspeito que a gente tem que ficar aguardando. Pra onde vai o Dantes? Se você tem alguma opinião, comenta aí abaixo. E os influencers da Los Grandes falaram mais a respeito da GH. Acompanha aí a novidade. Aí, tropa, já já Game House, eu com vilão, o Xeixão. Eu vou aqui, eu, 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 eu. Novidade saindo, Game House vai começar semana que vem. Vai estar eu, desquil, o Xeixão, o membro surpresa aí. E muita gente me pede pra divulgar a guilda, etc, falar sobre guilda, mas pessoal, quem faz o trabalho são vocês. Eu apenas divulgo o que vocês fazem. Então, se vocês não fizerem nada, não vão aparecer. E duas guilas aqui que eu quero destacar que estão fazendo algo pro competitivo é essa daí. É a Hydrax que tá chegando também, já tem um tempo no cenário. Formada por players da guilda Konoha. E, mano, tão contratando. Eu percebi que tão contratando sim. Tão movimentando, né, o cenário. Então, rapaziada, é isso aí. E outra guilda que tá chegando aí no sapatinho em destaque é a tribo dos guerreiros. Que vem também contribuindo para o cenário do crescimento do Free Fire. Então, galera, eu não sei se as Jus estão recrutando, se tem algo relacionado a isso. Aí é com vocês. Vocês entram em contato e perguntem, beleza? E o Pins, rapaziada, cofundador da BD, explicou o que houve mais detalhadamente com a saída do Max da BD Los Llanos. Acompanha aí. Fala, pessoal. Aqui é o Pins, fundador da Black Dragons. Eu queria falar um pouquinho sobre o que aconteceu com o Max. Eu tô achando muito injusto a gente ser xingado por ter tirado o Max. Sendo que, assim, foi uma decisão de todo mundo em conjunto. Foi uma decisão dos jogadores, da comissão técnica, da administração da BD e da administração da Los Grandes. Então, assim, foi uma junção de tudo. Não foi só por desempenho. Foi por conta também de convivência na casa. Muita coisa, muita coisa envolvida. A gente teve que fazer uma mudança. E a mudança que a gente acabou decidindo, que a gente nem sabe se é melhor ou não, é tirar o Max. Ele é uma pessoa super legal. Eu não queria ter feito isso, mas acontece. A gente tem que fazer mudanças no time. E eu acho injusto a gente ficar recebendo esse hate, ser xingado. Até o nosso manager recebeu ameaça de morte por conta de tirar o jogador. Então, não faz muito sentido isso. Queria que vocês entendessem. Além disso, ele vai continuar com a gente. Ele vai continuar fazendo projetos dentro da Los Grandes e da Los BD. Então, ele não vai ficar abandonado. Em breve, também, ele tá competindo novamente. Então, não tem por que vocês ficarem xingando. Então, rapaziada, essa foi a explicação do Pins aí. O que é que vocês acharam sobre isso? Comenta aí abaixo. Só lembrando que a última postagem do Max aí em seus stories do Instagram foi essa daí, rapaziada. Ele é em viagem, provavelmente. E a gente não se sabe se ele vai voltar pra casa ou é um novo recomeço, ou... Sei lá, cara. Não dá pra saber. Ele só postou isso. Se você sabe de alguma coisa, comenta aí ou me fala que eu já posto no próximo vídeo. E o líder da BD, o Pins, respondeu a que o Buchecha falou em sua live alguns dias atrás. Calma aí. Vamos dar play no vídeo que você vai entender toda a história. E eu fiquei muito chateado também com o que eu ouvi recentemente na live do Buchecha e do Gid. Principalmente do Buchecha, porque ele é da Black Dragons. Então, galera. Isso que ele acabou de falar, eu clipei isso aí e postei no canal, tá bom? É esse vídeo que tá aparecendo aí na tela. Se você não sabe, não vai estar entendendo o que ele falou, assiste lá o vídeo anterior, depois você volta pra cá pra entender essa resposta, tá bom? Que ele vai dar as acusações que o Buchecha fez lá na sua live. Acompanhe agora. E ele falou um monte de coisa que não faz sentido ali. Primeiro falando sobre o Max, coisas que ele não sabe, falando se você não tem noção nenhuma do que ele tá falando. Acho que falta nele responsabilidade por estar falando coisas que não entende, fazendo pessoas xingarem a gente ou torcerem contra a gente. Isso ele pode tomar até um processo em relação a isso. E eu acho que falta muito nele gratidão porque na época eu ajudei muito ele. Eu consegui eventos pra ele sem pegar nada de cachê pra gente. Ele ganhou uns dinheiros, só ele. A gente fechou pra ele, ele ganhou, a gente não pegou nada dele. A gente também ajudou ele a conseguir fechar contrato de stream. Então eu acho bem sacanagem ele falar esse tipo de coisa. Acho que falta gratidão nele. Falta humildade nele, porque ele já foi mais humilde. E eu acho que falta também honestidade, porque ele falou que a gente não dá salário, que a gente dava salário. Paguei salário pra ele. Antigamente já pagava pro Papa Kill e pro Berna. E continuou pagando até hoje. A vaga, na verdade, era do Papa Kill. Ele era o capitão da Line. E ele continuou com a gente. Inclusive ele continuou com a gente até hoje. Ele vai continuar. Ele é influenciador nosso e também é analista. Então não faz sentido nenhum as coisas que ele falou da gente. Eu acho que é muita responsabilidade que ele tá fazendo. Ingratidão. E vocês deveriam pensar um pouquinho mais e antes de falar besteira. Porque, por exemplo, falar que a gente comprou um celular só, que é verdade. Só que na época a gente só tinha... A gente não tinha contrato com eles. A gente não pegava a premiação deles. Então se eles fossem campeões, a premiação inteira seria deles. E a gente não tinha contrato, não tinha segurança nenhuma. E ninguém tirou eles do time. Na verdade, o Bochecha que saiu. O Mandela, nem sei quem tirou ele. O Papa Kill e o Berna continuam com a gente. E o Bochecha saiu porque quis. Então, assim, não faz sentido nenhum. Tá bom? Eu acho que é fácil falar de comprar quatro celulares de quatro mil reais pra quando uma pessoa ganha vinte mil dólares fazendo live. Aqui a gente é uma empresa. A gente tem que pagar mais de 30 funcionários. A gente tem custos. A gente paga game house, jogadores. Então, vamos trabalhar e vamos parar de falar besteira. Tamo junto. E aqui tá um print que o Pings me enviou dizendo que tá ajudando o Bochecha pra ele streamar na Nino TV e aí ele fala que ainda não vai ganhar nada em cima disso. E repara aí na conversa em que o Pings teve com o Papa Kill, que hoje ainda tá na BD, que antes era do time do Bochecha. Onde o próprio Papa Kill, ele fala que discorda com tudo que os caras falaram e ainda falaram errado, falaram merda na live, né? E por fim, aqui tá o desabafo do Pings no privado do Bochecha. Resumindo tudo que ele falou no vídeo. E depois disso tudo, pessoal, eu pergunto a vocês. Foi gratidão? Foi irresponsabilidade do próprio Bochecha ter falado isso tudo em sua live? E depois ter tido essa resposta aí do próprio Pings, da BD? Comenta aí abaixo o que você acha a respeito disso tudo. E se você aí acha que o vídeo tá perto e acaba, calma aí que ainda tem muita história pela frente. Pois até o Luca, ex-membro da STS, postou novidades em seus históricos. Então, vamos aguardar. E eu achei algumas coisas estranhas, né? Que é o Esteluto, tá participando muito, interagindo com esses membros da guilda Fight. Inclusive, tá até no título ali, Nova Mansão, Fete, Esteluto, Rafão e Arex. Então, galera, vamos aguardar. Ou é Los Grandes, né? O Esteluto. Ou então pode ir sim pra Fight. Uma explicação bem rápida. Por que o Osado não tá participando da LBFF? Nessa postagem aí nos comentários dá pra perceber claramente, né? O Osado, ele é de menor. Ele tem 15 anos. E a guilda God abriu inscrições para a seletiva, mano. E presta bem atenção, é uma peneira muito top. Se você quiser saber mais, visita aí o perfil do God Wins que lá tem tudo. E uma das poucas mulheres a pegarem o top global foi a princesa Erika. Acompanha aí. E a gente já previa isso, rapaziada. A saída do Ronald da STS provavelmente ele vai pra LGD. E ele explicou um pouco o motivo disso. Opa, sobre a saída do STS logo menos vou comentar sobre isso. Algumas pessoas podem gostar, outras não. Mas tamo junto. E o membro da equipe X do BAC tem um nome do patch chamado Loud. Um fato bem curioso que eu quis mostrar pra vocês. E sobre a série C, rapaziada. A lista 1 já foi, beleza? É papo passado. Vamos focar agora na lista 2 e 3. Pois a própria Player 1, organizadora do evento, respondeu a um inscrito em que os check-ins vão se acabar. Simplesmente porque a Garena que vão escolher os times e vão colocar nas próximas listas 2 e 3. Conforme você consegue ver no print aí na imagem. E o sim se responde, pessoal, que ainda continua na B4. Porém, acredito eu que é só até o final da Liga NFA. Então vamos aguardar as novidades em que ele vai falar agora pra vocês. E na busca do Top Global, o Tour disse que tá passando mal em live. Mano, na moral, tá batendo. Mano, tô mal, mano. Tô mal. O que? Tô mal, mano. Tô com muita dor no corpo, mano. Tô com dor no estômago também. Eu tô com dor de cabeça pra caramba, velho. Tomara que esse remédio não demore mais. Mano, eu tenho quase certeza que eu tô com febre. Minha live caiu, mano. E eu não vou abrir mais porque, mano, eu tô muito, 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 muito mal. É, vou... Mano, eu vou continuar jogando aqui ainda. Eu quero pegar esse Top Global, mas em live vai ser uma live chata pra vocês. Vou ficar calado. Vai ser tipo nada. Então, mano, eu não vou ficar em live. Vou jogar em off aqui com os meninos. E é de ver. É uma parceira. Tamo junto. E o novo time do Level Up Up Game tem um time feminino também, rapaziada. Então preste atenção aí às meninas. Top 1, Jordan Strong. Os moleque não, vamos parar, velho. Os moleque não tá com sono. Vai ser mais três dias direto. Olha lá. Mostro. Qual é, rapaziada? Já tô muito tempo acordado aqui, mano. Já tô viajando já. Tava perdendo as partidas. E, cara, encontramos muito hack hoje. Minha internet caiu pra caramba. Então, infelizmente, eu não consegui pegar Top 1 Global. Entendeu? Peguei aí o Top 6. Aí começou a cair com muito hack, muito hack, muito hack, muito hack. A galera começou a sair, entendeu? Ficou só eu e Rush. E a gente já tava cansado já. Acabou que a gente foi indo mal nas partidas, tá ligado? E... A gente decidiu parar, tá ligado? A gente decidiu parar porque, mano, a gente já jogou outras temporadas. Não tinha tanto hack assim. Minha internet também hoje caiu pra caramba. Aí minha internet caía. Salve, rapaziada, mano. Que felicidade, hein, mano. Mais uma vez. Top 1 Global. Primeiro Top 1 da temporada, mano. É nóis. Quem duvidou aí, ó. Tá aí mais uma vez pra provar que a gente não chegou lá por sorte. A gente não faz isso por sorte, mano. A gente faz isso com muito trabalho e dedicação. E o VGzinho falou em live sobre novos times, novos futuros, novas propostas. Pra onde será que vai o moleque da PEN? Acompanha aí o que ele disse. Iria pra PRG, tropa. Ter um contato com a PEN até dezembro. Felizmente. Com a Elbit. Com a Elbit. Com a Elbit. Com a Elbit. Até dezembro, tropa. Felizmente. Então, pra mim sair é só a negociação, entendeu? Com a própria PEN. E o seguinte. Pra onde a gente vai? Não tô falando no próximo split, não. No ano que vem. No início do ano que vem. Ninguém sabe. Ninguém. Ninguém. E o Jean Ortega, sócio e dono da Laude, junto com o PH, confirma aí em seu Twitter 14 novos contratados da Laude. Porém, rapaziada, a Laude hoje tem mais de 50 funcionários, né? Trabalhando lá internamente, que a gente só conhece alguns. Mas ele não mencionou se aí nesses 14 tá incluído seja pro player, seja jogador reserva. Influenciador, ele não mencionou nada. E aí fica na interrogação. Se você sabe de alguma coisa, deixa aí seu comentário abaixo. E o jogador do Corinthians, Serol, melhor influenciador do ano 2019, fala um pouco sobre a sua multa no Corinthians. Quanto será que deve ser a multa desse indivíduo aí? Acompanhe. Jogou, jogou, jogou. Foi boa. Ah, e tu falei que agora tem assessora ou, Serol? Quem? Ah, Jessica. Busco água e tudo aqui pra mim, ó. É, pô. Tem que investir. Tem que investir. Eu era... Eu valia pouco. Agora eu tô valendo muito, O... O... Tu tá... Tu tá mais que o Neymar. Tu é jogador caro agora, né? Não, o Neymar não chega não. Mas aí, eu tô... A minha rescisão pra sair do meu contrato aqui é... São alguns muitos milhões, gordão. Enquanto isso, a minha mulher tá me mandando embora de casa tua. Tá fazendo tu chorar no posto Lucinda lá, né? E, como sempre, tudo que é bom durar pouco e o nosso vídeo está chegando ao fim. Recomendo que você assista os vídeos recomendados que tá aparecendo aí na tela pra que você entenda todo o conteúdo da história. A hashtag de hoje só pra quem chegou até o final. Vamos lá, Acerola. Comenta aí, todo mundo. Só os fotos que chegou até aqui. E aí, a gente... E aí, a gente...